Clube de Astronomia de Batulhité O conhecimento do universo apoiado na educação constitui a chave que integra a astronomia em nossa cultura para o avanço da humanidade. O presidente do Clube de Astronomia de Batulhité convoca todos os jovens de Batulhité e aqueles que gostam de astronomia para fazer parte de nosso Clube de Astronomia. O Clube de Astronomia fica na Travessa Francisco Mesquita Pinheiro, 651, em Batulhité, Ceará. CEP, 62.760, barra 000. Fone, 8759, 5407. Nosso Clube de Astronomia de Batulhité tem como objetivo dar ao povo o conhecimento do universo, formando novos jovens para ser astrônomos amadores. Como nosso objetivo maior, nosso Clube de Astronomia de Batulhité para sensibilizar as autoridades de Batulhité para que possamos juntos construir o Observatório de Batulhité que será um ícone de turismo em nossa cidade. Sem falar no lado educacional onde os alunos da rede pública e privada irão ter acesso ao ensino sobre o universo. Com a construção do Observatório de Batulhité, queremos democratizar o conhecimento deste universo que está se expandindo. A astronomia é uma das ciências mais antigas. Há quase um século atrás, mal tínhamos ideia da existência de nossa galáxia e hoje sabemos que existem centenas de bilhões delas. O presidente do Clube de Astronomia de Batulhité e demais sócios tem a honra de ter você como sócio de nosso Clube de Astronomia para que juntos possamos dar ao povo o conhecimento do universo. Clube de Astronomia de Batulhité Clube de Astronomia 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 Clube de Astronomia